Vamos lá então, let's go Eu vou tentar fazer uma explicativa Então Eita, ensinar vocês a sair do Prada Fechou? Eu vou midir na verdade Vou midir Eita, ele ainda errou, ele ainda deu o hit no Minion sem querer Ele gastou o dash, vamos ver, vamos ver Ele ficou com medo, ele matava, tá? Ah, correto, era um hit dele e... Ignite Matamos Salve, Loreda, você tá bem? Bom dia, gente Não passem no meio da minha midlane assim O Lucian, ele não pode dar em... Ele não pode fazer isso aqui, véi Ele não vai ter dano suficiente pra me matar, mano Sempre que um boneco inimigo, ele tem um combo pra dar em você Depois ele não tem mais dano suficiente pra causar Provavelmente você vai ganhar aquela troca se você conseguir tipo sobreviver Então vamos supor, o Lucian, ele deu full combo dele Ele não tinha mais dano pra causar, ele só tinha um ataque básico propriamente Que não seria um dano tão forte assim pra poder me finalizar Tem tanto o Lucian, quanto o Silas, quanto o Galio Então esses bonecos normalmente eles vão... A ideia deles é dar o engage em você, causar dano e sair Se eles prorrogarem alguma luta que tiver ali, provavelmente eles vão perder Então contra esses bonecos, às vezes também é interessante você fazer um pouquinho mais de vida Porque com isso, você faz com que o seu boneco não tome cá E você consiga ter sustância pra poder manter essa fight, tá ligado? Portem, titia ama voces Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau ae é o de no se realou cor do que isso então que é o último tenas Eu tu é teu, tá bom? Paciência peruldeus é, ali eu não chego, velho E aí Eu fui um pouquinho pra frente pra tentar pegar o Lucian, mas... Tô meio ruim, velho. Salve o Phantom! Caralho, você tá muito lindo! São os seus olhos, cara. São os seus olhos. Questão de perspectiva. Música Poderiam ter sido um combo melhor, né? Eveline? Eveline? Pra que esmaitar o Battle, né? Pra que esmaitar o Battle? Pra... Eveline? 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 Só quero uma kill, mano. Sério, só quero kill. Mas eu tô... já, já. Tá aqui, eu acho. Eveline? 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 Pô, eu queria, ó Cadê, ó? Tem mais alguém no chat pra jogar? Alguém prata, por favor? Inscreva-se no meu canal, galerinha